Música A gente vai falar um pouquinho mais sobre tatuagem. A gente sabe que nessa época tem um volume muito grande de concursos públicos. E tem muitas empresas, muitos locais, conhecimento do governo, enfim, até mesmo exército, aeronáutica, que às vezes não gostam muito, não são muito chegados naquela pessoa que tem tatuagem. Então a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas que estão procurando, tá certo, profissionais, pra que façam, não que sumam essas tatuagens da pele. Porque existem vários processos. Um deles é o Sem Dor, que a Cris Pasquini, que é micropigmentadora, tá aqui pra me explicar. Ela vai contar um pouquinho mais pra gente sobre esse processo, que não dói e que é muito mais barato do que de repente você ir numa clínica e fazer um processo muito mais caro, muito mais dolorido e que vai acabar ficando cicatriz. Tudo bem, Cris? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez. A Cris tá sempre aqui com a gente. Ela sempre fala sobre micropigmentação de sobrancelha, do olho, da boca, né? E hoje ela veio aqui contar pra gente um pouquinho sobre tatuagem. Então, quer dizer, eu consigo tirar a tatuagem, eu consigo fazer ela desaparecer da minha pele. Sim, com a micropigmentação, você pode, dependendo da tatuagem, você consegue remover. Sempre tem que ver o tipo de pigmento. Tem muita gente que faz, tipo, mistura pigmento com caneta, com tinta pra tingir roupa ou parede. Aí sempre tem que olhar, fazer uma avaliação antes pra ver se dá pra tirar. Vamos mostrar então as fotos que você trouxe pra gente? Olha só, gente, a Cris hoje, ela trouxe algumas imagens aí de algumas pessoas que fizeram esse trabalho com ela. e você vai conferir aí se tem antes e depois. Tem. Fizeram uma tatuagem nessa pessoa. Um tatuador, certo? Então, eu começo assim. Porque a tatuagem, não fizeram uma maquiagem definitiva, fizeram uma tatuagem. Então, a pessoa chegou assim, certo? Esse aqui e depois... Isso é uma tatuagem aonde? Fizeram na sobrancelha. Na sobrancelha. Fizeram na sobrancelha dela. Em vez de fazer uma micropigmentação, fizeram uma tatuagem na sobrancelha. Rasparam os pelos que ela tinha e fizeram a tatuagem aonde queriam. Nossa, gente. E daí, aqui tá a remoção. Realmente, tem que ter cuidado com isso, né? Porque... Isso aqui no rosto, né? Às vezes você, de repente, quer fazer maquiagem definitiva, né? Pode ficar com ele assim, Cris, que daí nosso... Nossa câmera tá atrás de você e ele vai conseguir mostrar. Você pode ir conseguindo passar aí já, mais adiante. Porque assim, é muito perigoso mesmo. As pessoas, às vezes, ah, eu vou fazer uma maquiagem definitiva na sobrancelha. E tem muitos locais que acabam utilizando uma tinta específica pra fazer a tatuagem, né? É, eu não recomendo que faça maquiagem definitiva em tatuador. Porque o pigmento é diferente, tá? Esse aqui depois. Sempre tem que... Você sempre tem que respeitar o tipo do profissional. Então, quem faz tatuagem, sabe fazer tatuagem de corpo, né? O tipo de tatuagem que fica como se fosse um desenho mesmo, né? Pode mostrar aí, Cris, que a gente tá olhando. Olha, esse aqui já tá quase... Esse aqui, eu tô mostrando como é que vai ficar depois, assim, que tá sumindo, ó. Ele vai sumindo. Então, vai vindo a cor da pele. Não é que eu camufle a cor. Ele vai apenas, sabe, apagando como tá nessa foto. Entendi. Esse aqui, mais uma, já saiu tudo. Já passou mais uma. Aí, no caso desse rapaz, foram quantas sessões? Duas? Duas sessões. Duas sessões. E sempre tomar muito cuidado, né, com a região que você faz. Então, essa aqui, por exemplo, essa moça aqui. Vou mostrar aqui. Essa aqui, ela... Essa aqui é a tatuagem dela que ela fez nas costas, tá? Essa não é por trabalho, nada. Simplesmente porque ela não quis, tá vendo? Então, é uma tatuagem, você vê, você veja. Preta, verde, vermelha e amarela. Eu escolhi uma tatuagem assim pra vocês verem. Aí, esse daqui é logo na primeira vez que eu fiz a primeira vez. Então, vocês podem notar que ela vai apagando, veja. É verdade. Ela vai sumindo, tá? Ela não é que eu tô pintando ela, não, tá? Entendi. Então, logo que você faz, ela fica assim. Logo depois que você faz. Logo depois da sessão. É, ó. Tá vendo? Logo que eu faço, ela fica meio assim, machucadinha, tá? Mas não dói. Porque eu uso anestésicos. Pois é, você usa um anestésico na pele direto, né? Anestésicos manipulados, é. Deixa eu só pegar aqui. E daí ela tá assim já, ó. Agora ela já tá bem mascarada. É, agora aqui falta só mais uma pra... Mas é pra mostrar, tá vendo? Que ela vai apagando. Então aí, quando você não consegue mais, aí você pode pigmentar um pouquinho o tom da pele. Mas como tá assim, mais uma vez ela clareia totalmente. Nossa, mas fica perfeito. Então, é, fica bem bom. Fica bem... Acho que eu tenho mais uma aqui pra vocês verem. Então, às vezes... Porque acontece o seguinte, a gente... Às vezes as pessoas são muito novas, né? Aham. Ah, eu tenho muita pouca idade, minha mãe e meu pai me deixaram fazer uma tatuagem. Aí chega uma certa idade, né? E não quer mais saber. Ah, não. Olha a besteira que eu fiz. Outra coisa é nome de namorado, de namorada na pele, né? Isso daí o pessoal procura, deve procurar bastante pra tirar. Tem bastante. Gente que coloca a inicial, ou gente que fala, escreve, fulano, eu te amo, amor eterno, nas costas. Isso daí é um complicador. Ou quando faleceu o marido, a mulher escreve em homenagem também, depois casa de volta, quer tirar também. Então, tem muitas circunstâncias assim. Ou quando você, né, é jovem e vai com um grupo de amigos e depois acorda tatuado, também tem essas... Acontece isso. Isso que conta, né? O pessoal sai, volta pra casa tatuada e nem sabe como. É, isso mesmo. Gente do céu. Cris, então vamos dar uma dica pra quem tá em casa. Primeiro não dói, né? Porque se você usa sinestésico, ele é utópico, vai direto na pele, né? Então, realmente não tem o processo da dor. Além da micropigmentação, no caso das tatuagens, você também faz a micropigmentação de maquiagem, né? Pra quem quiser, de repente, não tem uma sombrancelha muito definida, quer definir a sombrancelha e tudo mais. É, pra fazer a micropigmentação também. Serve pra tirar ou pra colocar. Ou pra arrumar as coisas que, com o tempo, elas ficam azuladas ou alguma coisa. Ou também estrias, também a gente camufla com o mesmo procedimento. Nossa, vai ficar muito bom. E é bom ressaltar que a estria, ela some por completo, porque não é só a cor, ela faz uma estimulação, essa máquina. Daí nasce pele normal. Então, a estria também tem dado muito retorno, as pessoas têm ficado muito contentes com esse resultado. Nossa, a Cris é praticamente uma milagreira, digamos assim, né? É, porque as mulheres não conhecem isso. De repente, ela faz todo um processo de estética, ela vai no salão, ela gasta, assim, um dinheiro que ela não tem pra retirar a celulite, pra retirar a estria, pra fazer maquiagem definitiva, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, fica azulada e fica feio, não fica bonito. A cor no cabelo, por exemplo, é lá um castanho clarinho e a sobrancelha tá preta, assim, ou azulada. Então, as pessoas gastam muito dinheiro porque não conhecem bons profissionais. E tá, Cris, aqui pra dar um bom exemplo pra vocês de casa, né? Sim. Que tem sim solução pra estria, tem sim solução pra quem tá com... Remover tatuagem. Exatamente, tem tatuagem que é remover. E consertos, né? Consertos que precisam... Ou ausência, ou ausências de melanina, ou uma cicatriz que você tem aqui, né? Então, tudo isso a gente dá pra camuflar com a maquiagem definitiva. E me diz uma coisa, a gente sabe, a gente tava falando exatamente sobre esse assunto, sobre pele, semana passada aqui. E até recebi uma dermatologista, ela falou o seguinte, que a mancha mais difícil de você conseguir tratar, e que tem que ter continuidade, porque ela é uma mancha que normalmente ela volta, é o melasma. Você já trabalhou alguma vez com melasma, assim, de ter que... Do rosto é, às vezes vem pessoas, quando é muito escura, você tenta amenizar um pouco, porque a pessoa, às vezes, é muitas, são muitas manchas. Aí me procuram, aí com orientação médica, porque a médica tem que me recomendar, porque sempre manchas escuras, você tem que ter o aval do médico. E daí eu posso fazer. Mas, assim, quando é muito forte, você sabe que a pessoa fica envergonhada, que nem base ou corretivo resolve, a gente dá uma suavizada. Dá pra dar. Então, já sente uma diferença. A pessoa lá, o tima já melhora. Sim, porque a pele não é uma coisa lisa, né? Você pode pigmentar a corzinha mais clara, que dá uma disfarçada boa. Nossa, muito bom. Obrigada mais uma vez, Cris. Obrigada. Pra quem vem em casa te assistindo, e quer saber um pouquinho mais sobre o teu trabalho enquanto micropigmentadora, tanto pra tatuagem, quanto pra maquiagem mesmo, pra estria, que é muito legal. Como é que a gente faz? Você entra no site www.maquiagendefinitivacendor.com.br E daí lá tem o telefone, tem todos os contatos, pode mandar e-mail ou entrar em contato comigo diretamente. Tá certo. O teu telefone? É 3091-8677. Cris, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada. A Cris tá sempre se especializando. Você foi pra fora do país especializando, né? Sim, sim. Os cursos são todos feitos nos Estados Unidos. Muito bom. Então, ó, uma profissional de mão cheia e que tem muito cliente aí pra mostrar que realmente a micropigmentação sendo bem feita pra uma pessoa especializada funciona e muito, tá certo?